Atenção, essa é uma aula exclusiva da formação social mídia que foi liberada por tempo limitado. O que faz um social mídia? E essa é uma pequena confusão que a gente precisa resolver agora. Hoje a gente precisa resolver isso. Um social mídia, gente, ele cria, executa ou coordena a execução de estratégia de conteúdo digital para negócios, empresas ou pessoas. Gente, aonde é que eu falei aqui que social mídia faz post? Aonde é que eu falei aqui que social mídia faz texto? Aonde é que eu falei aqui que social mídia faz reels? Ele cria e executa ou coordena a execução de estratégia. Então, gente, o que é um post? É um pedacinho lá da estratégia. É um quadro na parede e eu estou falando do projeto de uma casa. Então, quem acha que social mídia faz post é como você dizer que um arquiteto pendura o quadro na parede. Entenderam? É esse o mecanismo. É isso que vocês têm que entender. O social mídia, ele cria estratégia de conteúdo. Se ele souber fazer um post, se ele souber ser um copywriter, se ele souber escrever um texto, se ele souber editar um vídeo, melhor. Entendeu? Ele vai, talvez, gerenciar a execução da estratégia com esse conhecimento a mais. Mas a única coisa que o social mídia não pode não saber fazer é criar uma estratégia de conteúdo. Porque se esse social mídia não sabe criar uma estratégia de conteúdo e imagina e sonha que uma estratégia de conteúdo é um calendário de posts, aí a coisa vai mal. Aí vai muito mal. Porque uma estratégia de conteúdo é um estudo preliminar do negócio, do mercado, da jornada do cliente para, então, produzir conteúdo para essa jornada. E aí, gente, o social mídia cria, executa a execução de estratégias de conteúdo digital. Gravem isso. Façam print. Façam print, gente. Diz para nunca mais esquecer. Aí a gente vai ter o primeiro paradigma da vida de vocês. Faz tudo isso online. Gente, eu faturo a minha empresa, que tem 50 pessoas trabalhando aqui, fatura 500 mil reais por mês com marketing de conteúdo numa cidade de 15 mil habitantes de praia. E aí vem a pessoa lá me dizendo Ah, mas é que aqui em Recife. Ah, mas é que aqui na minha cidade do Nordeste. Ah, mas é que isso é em São Paulo. Gente, você trabalha online. O teu trabalho é online. E se tu não quebrar esse primeiro paradigma e vier me falar do tamanho da tua cidade de novo, esquece. Você não vai ganhar dinheiro. Se você acha que você tem que ganhar dinheiro vendendo para a pessoa que está do teu lado e visitando a empresa, esquece. O trabalho de social mídia é digital. Você tem que digitalizar esse cliente. Se esse cliente quiser que você visite ele, você vai dizer, olha aqui, Gente, eu não tenho nenhum cliente, no meu estado até tem, mas eu não tenho nenhum cliente na minha cidade, gente. Eu tive no começo, tive, antes de eu quebrar esse paradigma. Por isso que eu estou aqui, mãe. Velha nesse ramo para explicar para vocês. Quebre esse paradigma. Quebre esse paradigma o quanto antes, gente. Porque isso não vai trazer dinheiro para vocês. E eu só comecei a ganhar dinheiro quando eu rompi este primeiro paradigma. Eu trabalho com inside sales. Ou seja, eu trabalho dentro de um escritório e eu atendo o mundo inteiro. Esse é a primeira. Então, por favor, não me falem mais aqui. Não me falem no direct. Não me falem, ah, não vão nos meus anúncios. Porque teve gente que foi nos anúncios de captação e lá dizer, ah, porque isso porque você está em São Paulo. Não estou em São Paulo. Ah, isso é porque você está não sei aonde. Ah, isso é porque na minha cidade. Vem aqui dizer na minha cidade. Chega. Não quero mais ouvir isso. Essa barreira, se você não quebrou esse paradigma aqui agora, você vai dormir pensando. Tem que quebrar o paradigma de não trabalho para a cidade, não trabalho para a cidade. Trabalho no mundo, trabalho online. Você vai dormir com esse manta. 10 mil reais eu trabalho online. 10 mil reais eu trabalho online, tá? Para você poder escolher o cliente que tem dinheiro para te pagar. Para você poder focar naquele cliente que pode te pagar. Beleza?